Música Desde quando eu entrei no INSPER, faz um ano, eu tomei conhecimento do prêmio George Stigler, só a existência desse prêmio se tornou um grande incentivo à dedicação e à pesquisa e saber do reconhecimento que a casa tem com a pesquisa, assim como a importância que dá ao ensino. Nesse primeiro ano, eu tive a sorte de poder concorrer junto com os colegas da casa e foi uma grande surpresa estar entre os ganhadores. É um grande incentivo não só para a pesquisa, como também para a dedicação ao INSPER, o reconhecimento dos colegas, a interação com os colegas no trato diário, conversando sobre pesquisa. Então, foi uma grande surpresa para mim e eu fiquei muito feliz. Música O prêmio George Stigler é muito importante, pois ele valoriza o trabalho de pesquisa realizado aqui no INSPER. E o trabalho de pesquisa, por sua vez, também é muito importante, para tentar entender os aspectos fundamentais da nossa sociedade e contribuir para o debate realizado em torno desses temas. Assim, a pesquisa, ao lado do ensino e da contribuição institucional, é um dos pilares do INSPER. E é um prazer receber o prêmio George Stigler pela qualidade do nosso trabalho de pesquisa. Música Música